Você vai ler a minuta, hein? Você vai ler a minuta, hein? Então, assim você sabe, antes de jundi, eu tenho um pedido de jundi. Para chegarmos lá também, temos um pedido. Então, você tem as pedido muito! A gente vem ao pão de jundi e todos os pedidos. Eles estão sendo pedidos. E esse pedido é uma forma como um pedido de jundi, pois eles têm um pedido muito. A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NOVA não é não é não é não é mas já eu eu aqui eu 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 Olha um vídeo de chuva que lhe ta.... Só que para ver a vídeo tão grande sobre o vídeo Lá, você vai dar um vídeo muito bom Depois, você vai ver que o vídeo de chuva de chuva Vai ficar lá e vai mostrar-se Hoje eu estou muito tempo para estar Наiz Então, você vai se encontrar no nosso vlog Até que você venha nos meus vídeos Que estejam bem bem Bye bye